Essa questão da escola inclusiva, a gente vê, e eu queria até aprofundar isso um pouco, porque a escola inclusiva e a questão dos esportes inclusivos também, né, a gente acabou de passar pelas Paralimpíadas, que foi sensacional, foi demais, eu tava me divertindo aqui em casa, falando do basquete, pô, que esporte legal, do basquete, não sei o quê, o vôlei é sensacional também, isso é muito pouco valorizado. No nosso país, mas também na nossa cidade. Então, as escolas não são acessíveis, as escolas, a gente teve toda aquela questão no ano passado, da questão de tirar os acompanhantes, né, os ATs das pessoas, das crianças com espectro autista, e eu queria saber um pouco de vocês agora sobre essa questão, escola e esporte. E agora eu vou começar com a Sandra. Sandra, o que que você vê sobre isso? Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada, e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Olha, sobre educação, eu fui professora durante muito tempo, e acolher uma pessoa com deficiência dentro da sala de aula pode parecer complicado, pode realmente aparecer. Eu fui pra uma escola sempre numa época em que não se falava sobre acessibilidade, não se falava sobre inclusão, eu tenho 60 anos, então naquela época era assim, olha, aqui tem escada, se você consegue subir bem, se não fica em base. Era assim que era tratada a pessoa com deficiência. Hoje não. Hoje as pessoas têm o seu espaço e podem conviver com as outras pessoas dentro da escola. E a luta foi muito grande pra conquistar isso. Porque as pessoas serem ficarem jogadas dentro de uma instituição, muita gente reclama, ah, ela fica jogada dentro da escola. Antigamente ficava jogada dentro de uma instituição e os pais nem iam ver, ficava lá largada, não sabia nem o que fazia o dia todo. Então, hoje nós já temos como, pelo menos, fiscalizar se isso está funcionando. Ah, não está funcionando, tudo bem, então vamos cobrar. Então vamos cobrar que a escola tenha a AVE, que a escola tenha a AVD, vamos cobrar que o governo realmente prepare os professores, que diminua o número de alunos em salas, porque nenhum professor merece estar dando aula para 40 alunos e agora com essa, com desrespeito, com falta de educação. Então o número dentro das salas de aulas tem que diminuir para todo mundo e eu acho que é isso. A educação tem que continuar inclusiva, mas ela tem que acontecer como prevista, com auxiliares, com auxiliar de vida diária, auxiliar de vida escolar e dentro da escola tem que ser promovido também o esporte. Mas aqui eu quero fazer uma observação. Muita gente fala, ah, inclusão pelo esporte. Bom, eu acho que a inclusão, para mim, é outra coisa. A inclusão é você estar no meio da sociedade. E quando você fala em inclusão pelo esporte, você quer dizer que as pessoas, através do esporte, chegam no meio da sociedade? Não é isso que acontece. O Rafael, o Gabrielzinho, aquele que ganhou medalha, ele ganhou medalha, ele no circuito, parabéns, nossa, foi 10. Mas ele está no meio da sociedade, ele conhece seu espaço, ele conhece, ele tem que trabalhar, emprego, como é que funciona. Então eu acho que essa frase, ela precisa ser usada com parcimônia. Sim, o esporte auxilia muito na autoestima e na preparação da pessoa, mas ele não é um caminho para a inclusão na sociedade. É isso que eu acho. Espero que todos entendam o que eu quis dizer. É a inclusão na escola, é a inclusão no trabalho, é isso que a gente tem que ter. Melhor autoestima, parabéns para aqueles que lutam. Eu acho maravilhoso, também observei todos os jogos, acho maravilhoso a prática do esporte. Mas a inclusão através do esporte não acontece. É a inclusão no esporte, aí sim, mas não pelo esporte. Com certeza. Maravilha, perfeito, muito bom. Muito bom. E é muito importante até para o desenvolvimento do ser humano, né? O esporte é muito importante para tudo. Então é muito importante que ele seja inclusivo dentro do seu dia a dia. Mas não que isso é o caminho da inclusão. Eu concordo muito com você, Sandra, que bom. Marcos, e você? Me conta um pouco sobre essas questões. Olha, eu vou falar para você que é difícil. Eu sou um cara da periferia, né? E eu rodo em muitas escolas no meu bairro para poder estar, às vezes, dando palestra de comportamento para alguns alunos. E nessas escolas, eles não têm acessibilidade. Eu moro num local onde ao meu redor tem 14 escolas e de 14 escolas só uma tem elevador. Que aí proporciona você aí para todos os andares da escola sem problema nenhum. Essas escadas, eu acho que as escolas têm que passar todas elas, no geral, por uma reforma, onde eles têm que colocar as rampas de acesso ou colocar nos elevadores. Porque enquanto não fizerem isso, não vai resolver. E sobre a quantidade de alunos na sala de aula, realmente é muito puxado para o número de professores. A escola, no meu ponto de vista, ela tem a obrigação de ter um psicólogo dentro da escola para poder, às vezes, acalmar um professor ou saber como lidar com o aluno com qualquer tipo de deficiência. Então, as escolas de hoje aqui no nosso bairro, nenhuma delas tem um psicólogo. Tem um curso de saúde, às vezes, do lado da escola, mas até você conseguir marcar um psicólogo, levar o aluno ou levar o professor lá, demora muito. Então, a escola tem que trazer um psicólogo para dentro deles, tem que ter uma sala de psicologia e todas as pessoas passarem por um tratamento psicólogo dentro da escola. Ah, eu sou louco? Não. Mas você precisa aprender com certas situações que só o psicólogo vai saber te indicar o caminho. Então, assim, o primeiro passo para acabar com o sistema de inclusão. Tem que colocar um psicólogo dentro da escola. Todas as escolas, o governo tem recurso, ele tem que reformar, ele tem que colocar, ou ele vai colocar a rampa, ou ele vai colocar o elevador, porque eles são obrigados a fazer isso. Eu, na minha infância, eu perdi um ano de escola porque a escola não tinha como me receber. Eu tomei um tombo, fratoriei a medula e fiquei um ano paralítico. E aí, eu fui obrigado a perder um ano de escola, igual a Sandra falou. Nos mais antigos, ou você vai ou você não vai, pronto, acabou. Então, eu não tinha como ir, a escola não foi até a minha casa, não tinha o sistema que tem hoje de escolas preparadas para pessoas com deficiência, que eu acho que, infelizmente, é um erro. Se a gente luta pela inclusão, então a gente tem que estar no meio de todas as pessoas, só que a gente tem que ter também o nosso espaço lá dentro. E não está tendo isso. Principalmente nos bairros de periferia. Então, psicólogo na escola, rampa de acesso, elevador, e aí tudo se resolve. Não é fácil? Não, não é fácil. Mas se o governo quiser, ele faz. E se a gente quiser, vai acontecer. E eu estou aqui para poder fazer isso. Sem dúvida, obrigada, Marcos. E, Maurício, o que você pensa sobre esses tópicos? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu fico feliz em saber que eu estou do lado certo, porque o nosso candidato, Guilherme Boulos, já declarou que um dos compromissos que ele assumiu é que toda escola municipal haverá um psicólogo para dar suporte para alunos e profissionais de educação. Então, isso já demonstra, já me sinto feliz de saber que estou do lado certo, porque é uma posição que eu também defendo. Eu acho inadmissível que qualquer estrutura pública, seja uma escola, seja um posto de saúde, seja um teatro, não tenha todas as garantias de acessibilidade, seja para um deficiente visual, seja para um cadeirante, seja para uma pessoa idosa ou seja para uma família que esteja levando um carrinho de bebê. Então, isso por si só, existe uma legislação, existem os órgãos, como a Sandra bem colocou, da qual ela já fez parte de vários deles, inclusive, que procuram garantir que existam condições e meios para se fazer, porque eles têm equipe que tem capacidade para fazer projetos de reforma e têm condições, inclusive financeiro o município hoje, de fazer reforma nas estruturas públicas que hoje não apresentam essas condições. Então, eu acho que isso é indiscutível e tem que ser feito, e cabe sim, o vereador, ele não só pode fazer um levantamento na sua região de atuação ou em qualquer área em que for chamado para intervir, e cobrar do poder público, porque essa é uma função também do vereador, a execução do que já está hoje previsto em lei. Com relação ao esporte, eu também concordo com a Sandra, porque hoje nós temos até uma estrutura que eu considero até muito boa para incentivar o esporte paralímpico. Todas essas medalhas que a gente conseguiu, agora que os altos atletas paralímpicos conseguiram, não foi uma coisa que caiu do céu. Foi fruto de muito esforço desses atletas, mas também de uma infraestrutura que existe e que foi criada, porque recebe, inclusive, parte do dinheiro da loteria para que se monte uma inclusão. 30 segundos, Maurício. Porém, o esporte paralímpico nesse nível, ele não é uma coisa que vai fomentar a inclusão. Ele vai melhorar a autoestima da pessoa, sim, e vai fazer ele se sentir um cidadão. Mas eu acho que tem que ser feito mecanismos dentro da escola para proporcionar que o jovem participe com os outros alunos para que se desenvolva uma empatia e uma conexão melhor. Então, vamos lá. Tchau, tchau.